Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O corpo de bombeiros voluntários de TAPES foi acionado juntamente com o SAMU e a Brigada Militar na madrugada desta segunda-feira, 10 de dezembro, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Camacuã. O motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma parada de ônibus. Felizmente, foram registrados apenas ferimentos leves na vítima. O veículo, conforme os bombeiros, teve de ser ancorado para a remoção da vítima, devido ao carro ter ficado de pendurado, quase caindo em um valo. A vítima foi encaminhada ao hospital local para a realização do atendimento médico, mas passa bem.